Bom dia a todos, Sr. Presidente, nesta manhã quero aqui cumprimentar os senhores que se fazem presentes em nome do meu amigo Sr. Luiz, que se faz presente aqui com os demais, desejo um ótimo dia. Sem mais de honra, Sr. Presidente, eu quero dizer para vocês que nesse período de recesso eu recebi tanta reclamação, tanta reclamação, que na verdade eu tive que colocar alguns tópicos aqui e distribuir os outros para as outras sessões, porque vai tomar muito tempo. Mas eu quero aqui demonstrar a minha indignação, Sr. Presidente. Essa indignação não é apenas do vereador Elenjo, mas sim da população. A população está clamando, parece que o poder público não está observando isso, mas em forma de protégio. Eu trouxe aqui uma lâmpada e protégio pela comunidade que está sofrendo, porque nós sabemos muito bem que ultimamente houve assalto durante o dia, durante o dia, e nós não podemos deixar o município ficar na situação que está. Vários trechos, e eu vou citar alguns deles. O setor São Paulo Zia recebi reclamação de lá, e não quer dizer que é só uma lâmpada não. Se fosse só uma lâmpada era fácil, mas isso, em 2017, quando tinha uma lâmpada, eu comecei a cobrar essa tribuna aqui. Entendeu? E nós já estamos em 2020, eu nunca passava por a cabeça que um vereador ia passar 2017, 2018, 2019, e eu vou aventar um ano de 2020 falando de iluminação. É triste, é muito triste. Eu falo que eu estou triste de subir nessa tribuna aqui e falar de iluminação, mas poderia falar de outros assuntos. Mas, infelizmente, nós temos que fazer protesto. A população está se levantando, está se levantando. Muitos estão se preocupando é campanha política. Mas eu quero dizer para vocês que a minha preocupação e o meu dever, a minha obrigação como vereador e destinador é cobrar e defender a comunidade até o último dia do meu andar. Se a população ver que algum de nós merece ser eleito bem, se não, estamos com o dever cumprido. Agora, nós estamos preocupados com a reeleição. Se nós não olharmos para a comunidade, se nós não defendermos a comunidade, é muito difícil. A Rua São Luís, na entrada, na Rua Descento da Rua Pernambuco, que entra acesso para o setor São João Batista, fiz uma indicação para o forçamento, para a iluminação, mas a situação está precária. Basta o mundo de vocês olhar. O setor São João Batista, eu fiz vídeo lá no escuro, fiz todos os... Fiz retenimento, fiz indicação verbal, fiz pedido sorrindo, fiz pedido chorando. Eu só não sei de outra forma que eu fiz pedido, mas hoje estou aqui fazendo um pedido, com essa lâmpada em protesto. Estou fazendo aqui, não é passar chá bonito, não. Estou aqui porque eu estou vendo a situação que muitos estão passando, correndo perigo. Tem pessoas que estão levantando três horas da manhã, lutando para trabalhar na plaza, eles levantam no escuro. E a maioria é tudo mulher, passando naquele escuro lá, podendo ter o risco de acontecer algo pior. E a responsabilidade, sim, é nossa. É nossa no poder público. E é por isso que eu, na minha obrigação, na nossa obrigação de legislador, eu estarei cobrando. Agora, quem tem que executar é o gestor, o município. E nós estamos aqui, e eu quero aqui frisar, eu quero fazer, eu estive estudando, sobre a renda per capita, a renda per capita do município. É um valor que é distribuído e dividido entre os moradores. No ano de 2019, foram apenas 18 milhões e 700 mil quebrados. e o ranking, eu vou falar que estado é para baixo, porque do Brasil, não vou entrar em detalhe, é muito distante. Eu vou falar do estado, nós temos 139 municípios, está tocatinho, nós estamos em 47, certo? 47. Então, da nossa região, da nossa região, nós temos, nós temos entre 25 municípios, e nós estamos em apenas 5º lugar, eu acho que o pessoal perde para a cante nova. A renda per capita, eu sempre falei, nos vídeos, eu sempre falei na tribuna, que nós somos uma cidade autônoma e prevenciada, nós temos, inclusive agora o hotel, vamos dar uma empresa do meu pai aqui hoje, nós estamos recebendo a Suzana, que está lá, a caracelação vai ser para quem? O município, nós temos 3 hotéis, nós temos o posto de transferência, nós temos o posto fiscal, nós temos a bravita, nós temos o... o dever é aquilo, mas o que eu quero falar é da minha indignação. E eu quero falar também sobre a saúde. Eu quero só falar uma coisa para vocês, para os que pretendem ser prefeito, certo? Os que... para o atual gestor, se você não consegue melhorar a saúde, regredir, gente, é o que não pode, não. Eu acredito que regredir, voltar para trás, o que não pode, e é o que está acontecendo no nosso município. Mas enquanto eu estiver aqui, na minha função, na minha obrigação, até o final deste meu mandato, eu não estou preocupado com a minha eleição, não. Estou preocupado em cumprir a minha obrigação, que foi para isso que o povo me colocou aqui, o povo que me elegeu. Então, eu deixo aqui o meu abraço apertado a todos que estão vendo esse vídeo aqui. Se você estiver vendo ele durante o dia, durante a tarde, durante a noite, eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês. E pode cantar comigo, o velho amor elegeu. Eu muito obrigado. Passa a palavra agora para o novo velho, é isso aí.